Fala galera, boa de luta! Vamos que vamos pra mais um vídeo, agora tratando do card principal do UFC Fight Night, que rola sábado agora, 6h30 da noite, horário de Brasília, é o nosso pré-show, 7h da noite, a primeira luta do card preliminar e 10h da noite, a primeira luta do card principal, que tem como luta de fundo o Cody Sennhegan contra Rob Fonte, uma luta que acontece no peso casado, 140 libras, são 3 brasileiros nesse card, tem a Jéssica Andrade, tem o Diego Lopes, que vão lutar no card principal, e o Raoni Barcelos, que luta no card preliminar. Pra assistir você já sabe, UFC Fight Pass, você assina apontando a câmera do seu celular no QR Code que aparece aqui na tela, ou você clica no link que tá lá no comentário fixado aqui do meu vídeo. Eu já falei do card preliminar que tá bom pra caramba, várias lutas que voam abaixo do radar e que valem muito a pena você assistir. Contei essa história, tá aqui o card ou o link, vai aparecer em algum lugar aqui pra você clicar e assistir, tá certo? Aproveita, chama no like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você tá achando de tudo isso, quem vence, quais são os seus favoritos. Beleza? Vamos lá, vamos pra primeira luta do card principal, porque tem na categoria dos leves Inácio Barramondes, La Jaula contra o Ludovic Klein, o Mr. Highlight, é o chileno contra o eslovaco. E olha, esse chileno aí, o Inácio Barramondes, ele é nocauteador, cara. Ele tem nove nocautes em 14 vitórias, só que nas quatro lutas que ele fez no UFC, ele só lutou uma vez na categoria dos leves, cara. Ele estourou o peso por duas vezes e lutou contra o Trey Ogden, que foi a última luta dele, num peso casado, num catchweight, tá naquela dieta do Woody Osborne. O Inácio Barramondes, se você perdeu essa referência, perdeu essa piadinha, assiste o meu vídeo do card preliminar que você vai entender porque os dois estão nesse mesmo patamar, nesse nível. De toda forma, o cara venceu três lutas consecutivas, então é bom ficar de olho no chileno Barramondes. Do outro lado, o Ludovic Klein, o eslovaco, também estará numa fase excelente. São duas vitórias e um empate em suas últimas três lutas. E é o seguinte, a situação é a seguinte, pra gente poder entrar logo nessa história de favoritos, né? Porque o favorito nas apostas é o Inácio Barramondes, tá? Leve favorito. Só que é o seguinte, ele vai lutar com um cara que é um striker canhoto, é rápido, é preciso, bom na distância, trabalha bem na grade, levando os atletas até a grade, trabalhando por lá. É bom de chão também, tem oito vitórias por finalização o Ludovic Klein, apesar de não ser favorito nas casas de apostas. O Inácio Barramondes, se conseguir bater o peso dos 70 quilos, pode ser que venha um pouco mais desgastado, porque é um cara que tem problemas pra bater esse peso, 70 quilos e 300. Talvez, se ele não conseguir bater o peso dessa vez, numa próxima luta, ele seja obrigado a lutar de 77 quilos, porque não é possível. Um cara grande, é forte pra essa divisão, tem pouca gordura pra poder cortar. Então, ele é favorito, eu acho até devido o favoritismo, porque é um cara que tem mais poder de nocaute, tem uma guarda muito boa, um cara muito agressivo, o Inácio Barramondes. E se a mão pegar, vai balançar o Ludovic Klein, é um cara que comanda bem as ações, troca de base, no caso, o chileno. Então, eu acho que esse favoritismo é devido, mas ele é leve, não é à toa, porque a luta tende a ser bastante equilibrada. Olho nesse eslovaco, que é bom de luta. E aí, na sequência, nós teremos Tanner Bouser contra Alexa Camus. E aí, ó, sinal amarelo, sirene ligada pra esses dois lutadores. Põe a sirene aí, Flavinho. Eu falo que é sinal amarelo pros dois, porque a situação dos dois é a seguinte. O Tanner Bouser já tava perigando lá na categoria dos pesos pesados, né? Tava numa draga aí, já tava vivendo de duas derrotas consecutivas. E aí, ele resolveu descer de peso, porque nunca foi um peso pesado grandão, né? Então, ele desceu pros 93 quilos e desceu pelas mãos de Yon Cotelaba logo na estreia, em abril desse ano. Tomou uma mão dura, caiu, perdeu logo na estreia dos 93 quilos o Tanner. Não é um atleta que me enche muitos olhos, tá? Não é um cara de uma técnica super apurada, nota 10 em nenhum fundamento. Mas é um cara que gosta de brigar, aquele cara que gosta de sair na mão, famoso brawler. E diverte bem, né? É um cara que é sempre divertido ali ganhando e perdendo. Ele vai pra divertir a audiência do UFC. Do outro lado, temos um Alexa Camor, que é simplesmente uma incógnita. Por que uma incógnita? O cara tá dois anos fora, né? Tá dois anos sem lutar. Tem uma carreira curta, seis vitórias e duas derrotas, tem 27 anos de idade. E justamente essas duas últimas lutas dele foram suas primeiras derrotas na carreira. Ele lutou em 2020, perdeu numa decisão unânime, lutou em 2021, junho de 2021, e perdeu na decisão dividida. É o seguinte, o Camor é uma incógnita que eu te falei, e o Tanner é nada demais. Então assim, qual a minha ideia pra essa luta? E esse é só um palpite, meu, tá? É só um palpite do que eu observo desses dois. Ou é aquele nocaute implacável, avassalador brutal logo ali no primeiro ou no segundo round, ou são três rounds de uma luta terrível entre esses dois, se arrastando no octógono, tá? Por conta do estilo do Tanner ali, do jeito dele de lutar, que é um cara meio esquisito, eu já falei aqui, não vou repetir. E o Camor, que a gente não sabe como vai vir. Então, meu palpite é esse. Nas apostas, Tanner Bowser é o favorito, eu acho esse favoritismo devido, por conta do ritmo de luta do Tanner, e tá com o sinal amarelo ligado ali, porque perdeu a última agora na descida de peso. Então se ele perder mais uma nos 93, cara, esse cara vai fazer o quê? Onde ele vai parar, né? Então pode ser demitido. E o Camor tava parado, então vamos ver como ele vai chegar, né? Vem de duas derrotas, enfim, pode vir reinventado, que às vezes acontece mesmo. Então vamos ver o que acontece nessa luta entre os dois meio pesados. Opa, aí sim, hein? Próxima luta, terceira do principal, teremos Diego Lopes contra Gavin Tucker. Pô, Diego Lopes, tu sabe, né? O cabelo mais estiloso do game ali é o Tom DeLonge do Blink-182 da porrada, né? Põe aí, Flavinho, o Tom DeLonge aí, aquele cabelinho pan, estilosaço, o Diego Lopes. Carão, é muito brabo, né, cara? Muito brabo. O cara veio em maio contra o Movistar Evloev, como, pô, razarão. Pegou um top 10 em cima da hora. Cara, ele saiu de estreante zicado pra prospecto do peso pena, sim, cara. Depois de 15 minutos que ele fez com o Evloev, deu um calor no Evloev, perdeu por pontos, mas saiu gigantesco o Manauara, que reside no México já há alguns anos, treina lá no Los Lobos, é um dos treinadores de jiu-jitsu, inclusive. Afia o treino da Alexa Graço e da Irene Aldana. É um cara muito bom em pé, tem mãos afiadas, atlético. Estou muito curioso pra ver o Diego Lopes com o campo completo contra o Gavin Tucker, que atravessa uma fase completamente diferente do Diego Lopes. O Gavin Tucker, pessoal, tem 37 anos e está, simplesmente, há 4 anos. 4? Março de 2021. Não tem nada de 4 anos. Não, você é burro, cara, que loucura. Está há 2 anos e meio parado. Cara, jornalista fazer conta ao vivo é um problema, né? Ele está parado desde março de 2021. E, olha, a última vez que ele lutou, ele caiu, simplesmente, gelado contra o Denig. Tomou-lhe uma bomba, caiu estatelado aos 22 segundos do primeiro round. Então, eu acho que a situação é a seguinte. O Diego deve machucar em pé e, se não vencer por nocaute, deve vencer por nocaute técnico ou até machucar em pé e finalizar, tá? Quando a luta for pro solo. Já o Tucker, cara, como eu disse, foi pego em todas as lutas que fez. Mesmo as que ele ganhou, ele foi pego. Ele tomou knockdown, levantou. E 37 anos, 2 anos e meio parado. Cara, eu acho que o Diego, assim, eu acho que o Diego vai bem nessa luta. A chance dele é enorme e o Gavin Tucker tem chance de redenção. Deram uma carne de pescoço aí logo pro Diego, né? Pro, perdão, pro Gavin, né? Porque se ele bater o Diego, vai ser recuperado essas duas derrotas. E uma prova boa pro Diego aí, de um cara que está parado há um tempo. Acabou recebendo um, entre aspas, né? Porque o nível é altíssimo, a gente sabe. Mas acabou recebendo um presente do UFC por ter pego o Moffsar em cima da hora. Então, pegou um Gavin, 37 anos, vindo de um nocautasso, 2 anos e meio parado. Com certeza teve uma lesão nesse meio do caminho, porque ninguém fica 2 anos e meio sem lutar porque quer. Ou algum problema pessoal, a gente não sabe. Eu não sei, eu não sei. Pesquisei, mas não achei, tá? Então, eu acho que o Diego é favoritaço. É devido ao favoritismo dele nas casas de apostas, inclusive. Cara, estou muito curioso pra ver o meu destaque desse card principal. Essa luta entre o Diego e o Gavin. E aí, pessoal? Nos 93 quilos, nós teremos o Justin Jacoby contra o Kennedy Indietchupo. Olha, o Jacoby é um veterano, né? Ele passou pelo UFC em 2011, acumulou derrotas naquele ano, 11 e 12. Depois ele passou por várias organizações, várias mesmo, assim, nesse caminho todo. Inclusive, disputou o cinturão no Glory com o Alex Botan, cara. É, nos 95 quilos lá no Glory, perdeu pro Portan, mas foi contender. Pra vocês terem, pra vocês verem o nível de striking do Justin Jacoby, que voltou em 2020 via Contender Series. E, por enquanto, nessa segunda passagem, ele tá 6 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Perdeu as duas últimas na decisão, o Justin Jacoby. Falando do Kennedy Indietchupo, cara, o bicho é selva. E a fase, ótima. Pra vocês terem uma ideia, ele tem duas vitórias por nocaute. E a última, por finalização, sobre o Devin Clark. E me lembro bem, narrei aquela luta, o que o Devin foi entrar num single. Cara, ele catou ele aqui, meteu-lhe um, aquele, aquele triângulo de mão sem braço que a Chitara faz, sabe? Cara, meteu-lhe aquele no Devin Clark, meu amigo. Levou o pescoço do Devin pra casa. O Devin tem aquele jogo só de entrar em perna, entrar de single ali. O Indietchupo grandão em 95, né? Grande aí, pra essa categoria de peso. Olha, pra qualquer categoria, é grande pra caramba, quase 2 metros de altura, né? E, cara, no cauteador. Se a mão pega, um abraço. O Jacoby é o seguinte. Tem aquele joguinho ali, low kick, pra caramba. Tá gebeando, é um jogo de volume, tá? Parece que ele tá cansado já no primeiro minuto do primeiro round, mas não. O cara aguenta, luta 15 minutos. E eu, particularmente, não acho um jogo legal. Acho um jogo um pouco cansativo do Jacoby. Volume, bate, sai, pum, chuta embaixo, vai, em cima, de ebeia. Mas é um jogo eficiente. Se ele conseguir levar, enrolar o Indietchupo nesse jogo, se ele conseguir abraçar o Indietchupo nesse jogo aí, abraçar, que eu digo, não no sentido de agarrar, mas no sentido de impor o ritmo da luta, é ruim pro Indietchupo. Mas, cara, o Indietchupo só precisa de uma e pra poder encaçapar o Jacinto Jacobi é o favorito nas apostas. O Indietchupo, eu acho devido esse favoritismo por conta desses critérios aí todos que eu te falei. É o Leão Velho contra o Leão Novo, né? Tá na cara isso. Categoria Peso Palha, com o Main Event, teremos Jéssica Andrade, a Batistaca, contra Tatiana Soares. Jéssica, você já sabe, ex-campeã dessa divisão de peso, andou se aventurando nos 57 quilos, acumula duas derrotas em suas últimas lutas. Teve um mês pra se preparar pra essa luta contra a Tatiana Soares, que seria contra a Virna Jandiroba. Cara, eu acho até que a luta ficou, ganhou ares interessantes, porque eu acho que se tem alguém pra trocar força com a Jéssica nessa categoria, esse alguém se chama Tatiana Soares. A garota é simplesmente um rolo compressor. É uma máquina. 9-0 cartel. Essa sim ficou quatro anos fora. Teve graves lesões. Passou por um câncer. Venceu um câncer a Tatiana Soares. E essa menina, cara, ela é um fenômeno do wrestling e aplica muito bem no MMA. Tem uma experiência no amador também, além das nove vitórias no profissional. E voltou em fevereiro agora, atropelou a Montana Della Rosa. Só que, na categoria de cima, nos 57 quilos. Nunca vimos a Tatiana Soares, depois desse retorno, eu nunca vi a Tatiana, não sei como ela vai bater 52 quilos. Ela é uma menina grande. Eu acho que ela nunca bateu 52 quilos, se não me engano. Posso estar enganado que peço desculpas se estiver, mas estou falando aqui de trás da minha orelha. Cara, é muito forte. Uns 65 de altura é alta. Braços compridos, cara. Então, repito, se tem alguém pra trocar força com a Jéssica, esse alguém é a Tatiana Soares. Só não sei como vai ser nessa divisão de baixo. Estou curioso pra saber. Pra Jéssica, é uma baita oportunidade pra ela mostrar que ela ainda é material pra ser campeã. Se ela vencer a Soares, cara, ela volta ali, ganha aquele ar de disputa de título novamente, tá? É o desafio que ela precisa. A Jéssica nunca correu da raia. Tá sempre pronta pra luta, então é o desafio que ela precisa. Nos 52 quilos, bater a Tatiana. E pra Tatiana, vale o mesmo, né? Passando por cima de uma ex-campeã, cara, tá ali na beiradinha pra uma disputa de cinturão. Lembrando que a disputa de cinturão acontecerá no UFC 292, entre o Elisang e a campeã. E a Amanda Lemos, podemos ter uma campeã nesses 52 quilos em breve, tá certo? No dia 19, com a Amanda Lemos contra o Elisang. Então, é uma luta que tá num timing perfeito, cara. Timing perfeito pras duas. Quem vencer vai tá ali, ó, na beiradinha de disputar o cinturão. E, cara, a Tatiana Soares é a mais favorita desse card. É a mais favorita, tem o maior favoritismo na Tatiana Soares, né? Eu acho, devido a esse favoritismo, por conta de todas as credenciais da Tatiana, era uma menina que era tida como futura campeã do UFC, por conta de lesões, como eu já disse, problemas de saúde que teve fora. Mas a Jéssica, claro, não é carta fora do baralho, só precisa de uma mão também dura pra pegar no queixo ali no cautear. Mas eu acho que muito por conta dessa fase da Jéssica, ela tá como azarona nas casas de apostas, né? E, enfim, vamos ver como é que vai ser esse tirateio, mas, repito, né? Vamos ver como é que vai ser na balança. As duas, né? Porque a Jéssica também sofre um bocado pra bater 52, mas nunca deixou de bater. Vamos ver a Tatiana como é que vem. Lutão! E aí, finalmente, chegamos na luta principal da noite, o main event, que fica por conta de Cody St. Hagen contra Robbie Fontes. Estamos falando do St. Hagen, que é o quarto colocado da divisão peso-galo, e do Fontes, que é o sétimo colocado dessa mesma divisão de peso. Porém, eles lutam nas 140 libras, ou seja, 63 quilos e 500 gramas. Por que catchweight? Por que peso casado? Seria o Umar Nurmagomedov, que lutaria contra o St. Hagen, saiu por conta de uma lesão. O Fontes lutaria contra o Song Yadong no card do 292, no dia 19 de agosto. Foi trazido, então, pra esse card pra fazer a principal contra o Cody St. Hagen, que venceu as duas últimas lutas, inclusive o próprio Yadong, né? E o Marlon Vera, na última luta, lutou demais o St. Hagen, atropelou o Marlon Vera. Cara, atropelou o Marlon Vera, o Cody St. Hagen. E é o quinto main event da carreira do Cody, o terceiro seguido, né? Vera e Yadong agora, contra o Fontes. E nessa categoria, gente, na categoria dos galos, o St. Hagen só perdeu pro Alderman Sterling, atual campeão, pro Piotr Jan, e pro TJ de Lachol. Só pra três campeões, né? E é um atleta da Elevation Fight Team, treina lá com o Camaro Usman e Justin Goethe, nas montanhas do Colorado, com o Cody St. Hagen. Já o Fontes, que eu disse que lutaria com o Yadong no UFC 292, cara, ele é muito bom. Excepcional no box, tem um jab primoroso, primoroso o Rob Fontes, está treinado, porque iria lutar no dia 19 de agosto, como antecipou, não vão cortar até o peso galo, que eu acho ótimo, mas assim, acho o St. Hagen mais completo. Acho que um cara que tem mais armas pra poder vencer o Rob Fontes, tá? E é o segundo maior favorito nas apostas, o Cody St. Hagen, acho devido esse favoritismo. Essa categoria peso galo, que tá numa situação muito curiosa, porque a gente tem Sterling contra o Sean O'Malley no dia 19 de agosto, no 292, e teremos o Merabe de Valisville como desafiante número um. Se o Sean O'Malley vence, cara, já tem o Merabe pra subir ali, ou o Sean vai pedir o Merabe, tá? Se o Alderman vence, cara, eu acho que ele sobe de peso, porque ele não vai lutar contra o Merabe, acho que ele vai atrás do Volkanovski no meio a meia. Então, o vencedor de St. Hagen e Fontes, cara, estão numa posição fantástica, eles estão a uma vitória de um Tyrell Shot, dependendo de uma combinação de resultados, num futuro próximo, logo ali, dia 19 de agosto. Galera, então é isso. Essas são as minhas impressões, a minha análise do card principal de sábado agora. Sábado, você sabe, é dia de UFC, dia de Fight Night, St. Hagen vs. Fontes. Seis e meia da noite, entraremos no ar com o nosso pré-show. Sete horas da noite, a primeira luta do card preliminar, o card principal começa às 10 horas da noite, tá? Pra você assistir, você já sabe, assine o UFC Fight Pass, QR Code tá aqui na tela, link no comentário fixado, aqui no YouTube. Se você quiser assistir essa minha análise do card preliminar também, tá aqui, vai aparecer em algum lugar o link pra você clicar. Lembrando que, essas são as minhas impressões, são palpites, é a minha análise com base no que eles já fizeram até hoje, no evento. Se você quiser apostar por sua conta e risco, responsabilidade é sua e não bote mais dinheiro do que você pode, vá pra brincar, vá pra se divertir, nada que vá tirar teu sono, tá bom? Tá dado o meu recado aqui, chama no like, comenta, cara, se inscreve aqui no canal se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, vamos bater papo, me dá um feedback, fala o que você acha dessas lutas, eu quero ouvir você também, quais são os seus favoritos. Tá legal? Vou ficando por aqui, sabadão, tamo junto. Sexta tem pesagem no Fight Pass, tem programa, tem um monte de coisa bacana, aproveita e assina aí. Valeu, boa noite, boa sorte, até sempre.